É um prazer dar início à apresentação dos projetos da nossa turma, da minha turma. Então, com alegria e gratidão, a partir do meu self, eu trago para o mundo a minha contribuição para o equilíbrio emocional de adolescentes em situações de vulnerabilidade social. Então, a partir do meu self, eu trago para este grupo e para o mundo acolhimento, amor, clareza e cooperação. Através deste projeto que eu desenvolvi, a que chamei o Mapa do Tesouro, foi a construção de um modelo terapêutico psicoespiritual. Vai estar ao serviço de mulheres. Então, a partir do meu self, eu trago para este grupo e para o mundo uma educação mais prática e humana. Eu vou trabalhar nesse projeto, na verdade, ele já saiu do papel, já está em andamento desde abril, né? É museologia, com essa ajudinha aí de transpessoal, tudo junto, né? Ok. Para mim é gratidão e também muito pela parceria contigo, Jonathan, mais uma etapa cumprida, concluída, né? E esses encontros realmente são muito potentes, né? Então, gratidão pela presença de todos os professores Eliana. Não tenho como agradecer também, né? A Eliana entrou na minha vida e não saiu mais como aluno, como colaboradora agora, parceiro. Então, realmente, eu sou muito feliz de estar aqui e de fazer parte disso tudo. Obrigado. 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 Obrigado.